Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas que foram bastante importantes para mim nesse período de isolamento social. A primeira delas é em relação à atividade física. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente. Eu trabalhei com circo durante muito tempo, depois trabalhei com dança, acabei fazendo faculdade de educação física, o que trouxe a atividade física para dentro da minha vida para sempre. Durante esse período de isolamento, que a gente não pode sair de casa, poder fazer uma atividade física e reservar um espaço do dia para cuidar de mim mesmo fez muita diferença e trouxe muito ganho em relação à minha saúde física, mas principalmente em relação à minha saúde emocional. Talvez vocês não sejam essas pessoas muito ativas fisicamente e que tenham atividade física dentro da sua rotina e do seu dia a dia. Mas mesmo assim a gente pode resolver isso de maneiras muito simples. Pode ser um alongamento na hora de acordar, pode ser um alongamento no final do dia para a gente relaxar ou então buscar na internet alguns profissionais que são muito qualificados e oferecem trabalhos rápidos e gratuitos para a gente tentar sair do sedentarismo nesse período de pandemia e de quarentena. A outra dica que eu gostaria de trazer para vocês é justamente isso que eu estou fazendo agora, tentar separar um espacinho do nosso dia para a gente pegar um pouquinho de sol. O sol ativa a nossa vitamina D, que tem uma relação direta com a melhora do nosso sistema imunológico. E se a gente puder combinar essas duas receitas, uma rotina de atividade física e um pouquinho de sol durante o dia, a gente vai ter muito mais qualidade em relação à nossa saúde física, mas principalmente em relação à nossa saúde mental. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, espero que vocês consigam incluí-las na rotina de vocês, mesmo que sejam aos pouquinhos, porque a gente vai melhorar muito assim a qualidade dos nossos dias. Certo? Um grande abraço para todo mundo e espero que a gente possa se ver em breve. E se puderem, fiquem em casa. Um grande abraço! E se puderem, fiquem em casa.